Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá começar então mais um dia, hoje é segunda-feira, eu já acabei de colocar as meninas na escola e agora eu vou tomar meu café e cuidar da vida por aqui, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Vamos pro vídeo? Agora eu vou tomar meu café, fazer uma tapioca, que é o que eu tô com vontade de comer, uma tapioquinha com queijo e acho que um peito de peru, alguma coisa do tipo, e é isso, vamos lá. Gente, tô sem meu tripé aqui, mas vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha tapioca, tá? Eu vou colocar três colheres de sopa de tapioca, às vezes eu faço com duas, às vezes eu faço com três, dependendo da minha fome eu faço até com quatro colheres de sopa, mas hoje eu tô com fome, tô com fome de quatro colheres de sopa, mas vou fazer só três. E vou colocar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, isso aqui é rotina, tá? Eu sempre faço isso, sempre coloco uma colher de sopa de parmesão ralado, e a tapioca agora eu só faço assim, só faço sem o parmesão se não tiver, fica até triste quando não tem. Vou colocar um cheirinho de sal, porque eu também não gosto de tapioca salgada, então é só um cheirinho de sal. Aí eu misturo tudo aqui na frigideira mesmo, com a colher mesmo, e não arranha a minha frigideira, eu tô com essa frigideira há anos, é só ir com cuidado, né? Você vê que eu tô misturando, mas não tô raspando a colher na frigideira. E eu tenho uma frigideirinha menor que essa também, mas eu acabei pegando essa daqui, porque já tava aqui à disposição, tava aqui no escorridor, aí eu peguei ela mesmo. Aí eu dou uma espalhadinha aqui, não peneiro, pra quem vai me perguntar, Mari, você peneira? Não, não peneiro, e sim, eu dou uma amassadinha. Ó, gente, já virei, vou colocar queijo, esse aqui é o meia cura, vou colocar bastantinho, que eu amo queijo, gente. E vou colocar peito de peru. Agora eu vou virar, calma aí. Ó, gente, eu já apaguei o fogo, só virei mesmo, só fechei ela, melhor dizendo, já apaguei o fogo, aí eu tampo assim com a tampa da panela aqui, deixo tampadinho, enquanto eu faço o café. Vou fazer aqui meu café, o meu café é da máquina, essa aqui é da Dolce Gusto, gente, tô com a mão toda suja de tinta de cabelo, viu? É da máquina Dolce Gusto, o que eu tomo no dia a dia é esse aqui, é o Expresso, isso não é sujeira, tá? Ela mancha mesmo. E o Expresso, ele pede dois pontinhos, só que fica muito forte pro meu paladar. Aí eu coloco quatro pontinhos, que é o que eu melhor me adaptei, ó, tá falando se a máquina, assim, tá bem sujinha, pobre, coitada. Mas tá vindo de um final de semana aí, intenso, né? Então, deixa ela, depois eu limpo. E o adoçante que eu uso é esse aqui, gente, foi o que eu melhor me adaptei. Tem muitas outras opções, tem, eu sei, são opções melhores, mas eu me adaptei a esse daqui. Às vezes as pessoas falam assim, ah, melhor tomar com açúcar. Não, porque o açúcar vai me fazer muito mal, porque se eu tomar café com açúcar, eu fico muito ruim, me faz muito mal. Qualquer coisa, é café, suco, que eu acrescente açúcar branco, nó, é horrível pra mim, me faz muito mal. Então, foi o que eu melhor me adaptei, foi esse daqui, e é o que eu uso, tá, gente? Eu tomo café duas vezes no dia, às vezes uma vez só, e eu acho que não há uma quantidade tão grande ao ponto de me fazer mal, né? E as gotinhas, você vai colocar o quanto você quiser, né, gente? O quanto você achar melhor aí pra você, o quanto quer agradar o seu paladar. Ou pode tomar puro, aí fica a critério. A minha luzinha ficou verde, eu nem vi pra ver se tava com água, faz esse barulhão mesmo, mas é assim, sai um cafezinho muito do gostoso. Eu também utilizo, pessoal, essas cápsulas reutilizáveis, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, tem vídeo onde eu mostro utilizando e onde eu deixei o link, inclusive, tá? Você coloca o pó de café da sua preferência aqui, e coloca ali na maquininha com esse furinho pra frente, pra bater certinho o furinho no lugar da agulha, e dá muito certo, tá? É muito bom mesmo, porque as cápsulas, elas aumentaram bastante o valor. Antigamente, uma dose dessa saia mais ou menos um real, hoje tá saindo entre um e cinquenta, um e setenta, então aumentou bastante o valor. Então, se você comprar um café tradicional, tipo pilão, e colocar aqui, vai sair muito mais em conta do que comprar a cápsula. Aí eu vejo, gente, como é que tá o meu mês aí, e vou regulando. Tem dia que eu tomo dessa, tem dia que eu tomo dessa. Ultimamente, tô muito preguiçosa, tenho tomado esse daqui. Mas aí, eu vou fazendo o que dá, de acordo com as minhas condições financeiras do momento. Eu confesso que eu fiz vários planos pro meu café da manhã, que não envolvia a tapioca. Mas, acabou que eu queria ter feito alguma coisa com frango desfiado, e o frango desfiado acabou. E aí, vai ser a tapioca de todos os dias mesmo. E eu vou me organizar melhor essa semana, pra cuidar aí bem da minha alimentação, pra poder comer um pouquinho melhor, e seguir o plano que eu tô tendo aí, de comer umas coisinhas diferentes, sabe? Pra ir diversificando aí, o que a gente come no dia a dia. Então, vou tomar aqui meu café e já volto. Prontinho, pessoal. Café da manhã tomado. Olha aqui, deixa eu falar pra vocês. Hoje, eu tenho uma encomenda de um bolo, que já tá pronto, montado na geladeira, que eu montei ontem, né? Eu sempre monto um dia antes, pra ele descansar bastante. Eu só não monto um dia antes, gente, quando não dá mesmo. Mas sempre que eu posso, né? Eu tento montar um dia antes. Então, eu tenho um bolo já montadinho na geladeira. Junto com esse bolo, vão 50 docinhos, de três sabores diferentes. O de amendoim já tá pronto. Falta fazer o de chocolate e de coco. Vou usar aquela minha placa porcionadora. Só que é o seguinte, a minha casa, ela tá muito desorganizada. Amanhã, vem uma moça pra limpar. Graças ao meu bom Deus do Gê, dia 4. Deixa eu mudar aqui meu calendário. Cadê? Mudar, né, gente? Lembrei, tem que mudar. Calendário. Pronto. Mudei aqui, agora posso continuar. Então, é o seguinte. Amanhã, uma moça vai limpar a minha casa. Eu tô muito feliz, cara. Porque minha casa realmente tá precisando de uma faxina. Vamos ver como é que vai ser. Se eu vou conseguir manter de 15 em 15 dias. Uma vez na semana. Vamos ver como é que vai ser essa faxina aí. Mas, enfim. Não sei nem quando é que vocês vão assistir esse vídeo, tá, gente? Tem muita coisa acontecendo por aqui. E não tá dando pra postar os vídeos em ordem cronológica, não. Então, se vocês estiverem assistindo o vídeo aí e não tá entendendo nada, os vídeos não tão muito que em ordem cronológica, não. Tá? Primeiro copo d'água do dia. Minhas unhas, gente. Eu não mereço essa unha toda pintada. A luva rasgou. Vamos lá. Calma, vou beber o resto. Vou conversando com vocês aí. Então, eu vou lá agora. Vou pegar meu avental, minha touca, meu tripé. Vou pra lá mexer esses brigadeiros que eu tenho que mexer agora. Que vão entrar na... Que vão ter que gelar agora. Vou dobrar a forminha. Agora já tá tudo pronto pra daqui a pouco, quando eles estiverem frios, eu enrolar. Aí, enquanto esses... Eita, meu Deus. Ontem, acho que não tinha ninguém nessa casa. Enquanto os meus brigadeiros estão esfriando, eu venho pra cá organizar. Preciso comprar o material de... Comprar. Guardar o material de limpeza que eu não guardei. Organizar o meu armário. Eu vou ver se durante o dia eu vou conseguindo adiantar algumas coisinhas. Pra amanhã, quando a moça vier limpar, ela vai limpar. Faxina, não arruma dentro de armário. A não ser que seja um combinado, né? Entre o faxineiro e o dono da casa. Então, a não ser que seja algo combinado. Que é aquilo, né, gente? Eu sempre falo pra vocês aqui. O combinado não sai caro. Então, desde que seja algo combinado entre você e a pessoa que tá fazendo a faxina, tá tudo certo. Só que tem que ser combinado. Eu sei que, no geral, faxineira não arruma dentro dos armários, né? No geral. E aí, eu vou tentar dar uma organizada até pra ficar mais fácil. Pra ela poder conseguir limpar. Porque como é que uma pessoa vai limpar cheia de roupa espalhada? Com compra fora do lugar? Fica impossível, né? Não tem como fazer milagre. Aí, eu vou fazer isso. Vou tentar organizar o máximo que eu puder. Hoje, o que eu não consegui organizar hoje. Agora, na parte da manhã e da tarde, eu organizo mais tarde. Enfim, tô bem descansada. Se bem que não dormi nada essa noite, né? Não dormi nada, nada, nada. Acordei, assim, um milhão de vezes. Não sei porquê. Toda hora ficava acordando, acordando, acordando. Um luco infinito. Sim, eu acabei de tomar café e eu consigo beber um copo d'água. Eu só não consigo beber água antes de tomar café. Que aí dói muito o meu estômago. Mas isso sempre foi assim, tá? A vida inteira. Deixa eu separar logo esse telefone aqui. Esse outro celular. Que vou pra lá, vou colocar... Acho que ele não tá nem carregado. Vou colocar um filminho pra eu assistir lá do outro lado. Enquanto eu tô trabalhando lá, vou assistindo um filminho. Então, ouvindo uma música, alguma coisa assim. E eu tô vindo aqui em cima agora pegar o meu carregador. E... O tripé. Carregador. Aquele outro negócio. Avental e touca. Pra poder começar a trabalhar. Tá uma zona, gente. Cês não tá entendendo, não. Cês não tá entendendo, não. E antes que alguém me zoe. Igual meu marido fica me zoando. Que eu vou arrumar pra faxineira vir arrumar. Ele fala isso. Ué, minha filha, cê vai arrumar um negócio, mas a pessoa não vem arrumar assim. Aquilo que eu já falei. Ela não limpa dentro dos armários. Então... Não dá. Ela vai chegar aqui, vai encontrar uma zona. Não vai conseguir, coitada. Nem arrumar as coisas. Porque ela não vai saber nem onde é nada. Antes de... Eu... Descer lá pra confeitaria. Só pegar essa roupinha aqui, ó. Os aventais que eu usei ontem. Tô com essas coisas. Toalha também que a gente usou. Final de semana lá no passeio. Vou botar pra lavar. Tô com essa roupinha. Tchau, tchau. 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 ter nada, aí eu vou carimbar aqui, que como essa semana a loja vai funcionar a semana toda nome de Jesus eu resolvi carimbar aqui as sacolas pra gente deixar tudo mais ou menos esquematizado já dobrei as forminhas também e é isso, vou sentar aqui agora e vou danar carimbar esse bagulho aqui e é isso, vou sentar aqui Então, pessoal, estão carimbadas as minhas sacolas. Eu sei que vocês vão querer me matar com o meu fígado, porque eu não sei o tamanho de cada uma delas. Eu realmente não vou saber dizer, então, infelizmente, essa parte eu vou ficar devendo. Algumas, como eu comprei, eu mostrei o tamanho delas aqui pra vocês, mas agora, sim, eu não vou saber realmente, tá? Então, ó, essa aqui é a minha maior sacola. Ela é muito parecida com essa daqui, mas olha o tamanho do fundo. Ela deve ter uns 20 centímetros de fundo. Lembra que eu falei que eu tô com a unha manchada, né? De sujeira, não. Ela deve ter aqui, ó, de fundo uns 20 centímetros, 18, 20 centímetros aqui o fundo dela. Então, eu consigo colocar um caseirinho de 18 centímetros aqui, um bolo de banana, um bolo de cenoura do grande aqui. Então, ela é muito boa por isso. Aí, às vezes, a pessoa pede um bolo de banana e pede mais coisas. Aí, eu consigo colocar dentro dessa. Aí, eu tenho essa e essa aqui, que elas são quase do mesmo tamanho. Essas três aqui, ó, elas são quase do mesmo tamanho. Essa aqui, ela é mais comprida do que essa. Então, às vezes, eu tenho umas coisas que eu posso empilhar, colocar um em cima do outro, eu coloco nessa. Essa aqui, eu já dou preferência em colocar quando é Uber Flash, porque Uber Flash, a maioria vem sem baú. Aí, eu dou preferência pra colocar nessa. E quando é, por exemplo, a mesma coisa que caberia nessa com alça, cabe nessa sem alça, porque elas são basicamente do mesmo tamanho. Porém, quando é iFood, entrega pelo iFood, vem com baú. Aí, eu coloco nessa, que não tem alça, aí é mais barata. E essa aqui, é quando eu mando pelo Uber Flash. Aqui, eu tenho duas que é a mesma coisa, ó. Elas são basicamente do mesmo tamanho, só que uma tem alça e a outra não. Então, Uber Flash, eu mando essa. E quando é via iFood, eu mando essa daqui. Aqui, a mesma situação, tá? Às vezes, o cliente pede um bolinho no pote. É, às vezes, o cliente pede. Um bolo no pote, uma fatia brownie. Aí, vai nessa sacola pequenininha. Porém, Uber Flash, iFood. E essa daqui, ó, cabe até dois bolos de vulcões dentro dela, que ela é bem compridona, ó. E eu uso assim. Bom, eu gosto muito desses tamanhos de sacola. Elas estão me servindo muito bem, tá? Tá dando super certo esses tamanhos. Então, pessoal, acabei de abrir a lojinha. E acabei de abrir a guarinha. Chegaram aqui dois pedidos. Um é uma fatia brownie de ninho com kinder. Então, eu tô colocando aqui, ó. Esquentei por 20 segundos a minha fatia brownie no micro-ondas. E aí, eu coloco aqui o brigadeiro de ninho. E o kinder bueno, que foi o pedido desse cliente. Dessa cliente, né? Uma mulher, eu acho que é o... Se eu não me engano, o terceiro pedido dela na loja. Depois eu vou olhar aqui e eu falo pra vocês. Brigadeiro de ninho. Com kinder. Gente, o kinder bueno é meu chocolate favorito da vida. Tá derretidinho. Porque hoje tá bem calor, né? Tá bem quente. Limpar aqui a mesa. Que eu tentei cortar em cima do plastiquinho, mas ainda consegui sujar a mesa. A mesa tava limpa, né? Porque eu já tinha limpado com álcool. Então, o pedido é um banoffee e uma fatia brownie com ninho e kinder bueno. E o outro pedido são dois banoffes. Então, agora eu vou embalar e enviar pro cliente. Tchau. 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 Pessoal, eu tava aqui produzindo os brigadeiros de amendoim. Já enrolei todos. Aí chegou mais um pedido no iFood. Vou preparar aqui agora e depois eu volto com os brigadeiros. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Tô com três pedidos de uma vez só. Finalizando aqui então o primeiro, que é um mini vulcão de ninho com Nutella e um bolo no pote de coco. O Camille já veio pra cá me ajudar, porque três pedidos de uma vez é brabeza. Vou embalar, terminar de embalar esse e liberar pra cliente pra fazer o próximo. Gente, de repente virou uma loucura aqui. Corri, chamei a Camille pra me ajudar. Já esse é o segundo bento cake que sai. Saiu três empadões, saiu banoffes, saiu coca, saiu bolo no pó. Meu Deus do céu, foi uma loucura que tinham cinco pedidos de uma vez. Agora esse aqui, acabamos de acabar esse aqui. Ainda falta enrolar meu redocinho ainda, vocês não tão entendendo, gente. Tá muito corrido aqui, mas vambora, vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabada! Misericórdia, gente. Acabei de chegar em casa, fui levar as crianças no inglês, né? Eu não sei como é que eu filmei agora essa outra parte para vocês. Eu ia editar enquanto eu estava esperando lá no inglês, só que estava muito barulho. Gente, não sei como que foi aí, o quê que eu consegui gravar para vocês? Mas o quê que foi essa tarde, foi muito insana! Eu comecei a fazer os brigadeiros, né, enrolar os brigadeiros, porque eu tava com tempo e tal, a lojinha tava aberta, mas tipo assim, chega um pedidinho agora, depois chega outro pedido, então eu tava bem tranquilo. Só que hoje o iFood deu um desconto de 25 reais nos pedidos mínimos de 30 reais, então quem pedia 30 reais ganhava 25 de desconto, pagava 5, ou enfim, independente de quanto você pedisse, passando de 30 reais você ganhava 25 reais de desconto. Aí eu vi, olha isso aí, eu vi que tava com esse desconto, aí eu fui, peguei e mandei pro... fui lá no Instagram e avisei o pessoal, gente, olha, tá com desconto, sei o que, gente, vocês não tão entendendo não. Olha, eu nunca vendi tanto em 2 horas, porque isso foi às 2 da tarde, de 14 às 4 horas não parou de chegar pedido. Quando eu e a Camille, a gente tava aqui, a gente ia respirar, que a gente começava a conversar no assunto aleatório, tocava o negócio de novo. Gente, foi muito engraçado, e eu e Camille na maior luta, e os entregadores, por fim, os entregadores não estavam nem saindo daqui, tava até ficando aqui logo. Tinha entregador pegando duas entregas de uma vez só. E assim, foi muito legal essa experiência, essa correria, não sei como é que vai ser os outros dias, se amanhã vai estar com desconto de novo, acho que não, né? Se as pessoas vão continuar comprando, mesmo sem desconto, mas, nossa, foi muito legal. Nossa, que experiência bacana, foi muito bom mesmo. Aí, agora, eu vou ajeitar alguma coisa pra elas jantarem, e... Gente, lembra que eu falei que eu queria arrumar meu quarto? Arrumar não, organizar meu... Gente, não consegui fazer nada. Nada, 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 nada. Ó, aí, nesse período que eu tava fazendo ali os negócios do iFood, aí é tipo assim, entre um pedido e outro, enrolava um brigadeiro, enrolava um beijinho. Aí a Camille foi colocando nas forminhas pra mim e tal. Aí eu falei pra Camille assim, como a lojinha fechar às 16 horas, o que eu falei pra Camille? Falei, Camille, vamos esperar a lojinha fechar pra eu confeitar o bolo. Não adianta eu querer confeitar esse bolo agora, que não vai dar certo. Aí tava faltando alguns minutinhos pra lojinha fechar, aí chegou o último pedido, era mais 3h48, eu acho, 3h58. Chegou o último pedido, aí eu fui, peguei, fiz esse último pedido, aí encerrou, aí não fechou a lojinha sozinha, né, que deu o horário, fechou a lojinha. E aí eu confeitei o bolo, aí enquanto a cliente não vinha, não mandava Uber, que esse bolo foi daqui de Bafo Rocha pra Campo Grande, de Uber Flash. Chegou Uber Flash. Chegou perfeitinho lá. Aí nisso que a cliente, enquanto a cliente tava vendo negócio de Uber e tal, aí eu fui, peguei, falei, ó, vou tomar um banhzinho. Aí fui, peguei, joguei uma lojinha no corpo e fui pro... e fiquei aqui esperando a cliente. Aí ela chegou e eu... chegou não, o Uber chegou, entreguei o bolo, botei no Uber e vim pro... e fui pro inglês. Enfim, resumindo a minha tarde, que eu não consegui gravar praticamente nada pra vocês. Eu acho que eu já deixei passando, né, que eu tava com essa ideia de deixar, porque eu fui fazendo alguns boomerangs de alguns pedidos que eu consegui gravar. Porque tinha pedido que eu só lembrava de gravar quando já tava fechando a sacola. Teve um que eu só lembrei de gravar e já tava dentro da sacola. Gente, foi um bagulho muito doido. Nossa Senhora. Mas eu gostei. Ó, Céus, ó, vida. Eu gostei. Gente, eu definitivamente preciso pegar a linguiça, porcionar e congelar. Porque ela é o que tem de mais fácil aqui em casa, que tá descongelado. Então eu fiz linguiça. Eu já tinha feito ontem linguiça cebolada, fiz hoje de novo. Porque era o que tinha de mais prático, ó. Então aqui pra nossa janta hoje... Acho que essa vai ser a janta só das meninas, que eu acho que eu não vou comer, não. Ó, arroz. Deixa eu apagar aqui o fogo, que eu botei um pouquinho de água pra esquentar. Arroz. Feijão. Feijão tá com uma carinha ótima. Eu temperei ele ontem. Aí hoje, gente, isso aqui é agora de noite. Que eu fui lembrar do feijão aqui em cima. Graças a Deus que não estragou. Aí eu coloquei mais um pouco, temperei. O fogão tá imundo. Eu sei, gente, mas que eu tô cozinhando, não tem milagre, não. Entendeu? Não tem milagre. Tá cozinhando, o fogão vai ficar sujo. Quando acabar, a gente coisar o coiso, entendeu? É... É isso. Vai ser a nossa janta. Arroz, feijão e linguiça cebolada. É o que tem pra hoje. Tá muito bom, porque eu tô muito cansada, gente. Oi, gente, é o seguinte. Eu já botei roupa na máquina, já botei roupa na corda e eu sigo aqui nessa luta. Oi, gente, como que eu vou enfiar, gente? Essa roupa toda, essa... Em duas gavetas, gente. Não tem como. Eu não sei onde eu vou enfiar tanta roupa. Não tem como, tá muito cheio já. Cara, eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Oi, gente, bom dia. Outro dia por aqui. Vou continuar gravando meu vídeo... Meu vídeo. Meu vídeo. Meu dia pra vocês. Vou tomar meu café da manhã agora. Hoje é o dia que veio a pessoa fazer a faxina aqui em casa, então... Eu não vou me preocupar com a casa hoje. Só tô mesmo na parte da orientação e lavando roupa. É... Então, hoje é o dia que ela veio limpar. E eu vou abrir a minha lojinha. Eu tenho consulta médica hoje, então eu vou abrir a lojinha até... Eu acho que eu vou abrir o dia inteiro, porque aí a Camille consegue dar conta aqui de... Eu acho, né? De ir resolvendo aqui pra mim, né? E fazendo, despachando os pedidos, tá bom? Então é isso. Vamos continuar aqui o vídeo. Deixa eu fazer o meu café da manhã, porque eu tô morrendo de fome. Gente, o que que eu tenho aqui? Um ovo. Duas colheres de sopa de goma de tapioca. Uma colher de sopa de goma de tapioca. Uma colher de sopa de requeijão. Duas colheres cheias de frango desfiado. Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Misturei tudo. Agora eu vou botar na frigideira. Fazer tipo uma crepioca, só que mais proteica, né? Com mais frango, né? Tem o ovo também, pra dar bastante saciedade. Eu não botei sal, porque o meu frango desfiado tá temperado. Tem o queijo parmesão, o requeijão, tudo tem sal. Então eu não coloquei sal, não. Agora eu vou botar na frigideira, de um lado, do outro. E aí é só comer. Gravei pro Instagram, esqueci de mostrar como que ficou aqui a crepioca. Eu durei de um lado, durei do outro. Depois coloquei um pedacinho de queijo no meio. Ficou assim. Ficou muito bom. Diferente do tradicional, né? Então, pessoal, tô aqui fazendo o creme de ninho. Que o nosso praticamente já acabou ontem, não tinha mais nada. Aí tô aqui fazendo o creme de ninho. Vou bater agora a massa pra fazer mini vulcão. Porque o mini vulcão de chocolate praticamente já acabou também. Só tem dois. Fazer mini vulcão. E vou fazer brownie também. Que a nossa fatia brownie também já acabou. Quero fazer brownie na marmita também. Só que não tem ovo suficiente. Aí eu tô vendo aqui o que eu faço. Se eu vou ali comprar mais ovo. Se eu não faço. Tô aqui pensando o que eu vou fazer da vida. Que hoje eu tenho consulta. E aí eu não vou poder... Enfim, não sei. Não sei, gente. Não vou nem ficar falando meus planos. Porque eu não sei nem o que vai ser. Porque eu mudo de ideia toda hora. Vou nem ficar falando. Não sei, gente. Não sei, gente. Não sei, gente. Gente, deixei meus bolos lá assando. E vim pra cá pra poder ver aqui a roupa. Vou botar agora a minha colcha no varal. Isso aqui eu botei agora de manhã. Essas aqui eu coloquei agora de manhã. Essas aqui eu coloquei ontem à noite. A fite aqui já tá tudo seco. Já vou recolher. A moça hoje tá limpando aqui. Lá já limpou aqui o terraço. Ai, nossa. Eu tô de chinelo, né? Porque eu ando de chinelo mesmo. Mas de chinelo eu consigo sentir o tanto que o chão tá limpinho. Graças a Deus, gente. Tava precisando tanto dessa ajuda de hoje. Vocês não tão entendendo o tanto que essa ajuda vai fazer diferença no meu dia a dia. E no meu psicológico, sabe? Vocês não tem noção do tanto que essa ajuda de hoje vai fazer diferença no meu psicológico. E no meu psicológico, sabe? Então, pessoal, acabou de sair aqui o primeiro pedido do iFood. Que é uma fatia brownie de ninho com Nutella. E um mini vulcão de ninho com geléia de morango. Então, vou começar aqui com a fatia brownie. Aqui é brigadeiro de ninho. Esse bico que eu estou utilizando é o bico 1M. E aí eu coloco duas mangas de confeitar, porque ele tá mais firminho. Senão explode e estoura. E agora eu venho com a Nutella. Bastante. Pronto. Uma fatia brownie. E agora eu vou fazer um mini vulcão. Eu já moldei. Ó, tá com um pouquinho de caldinha aqui, ó. Eu deixo pra absorver. Mas como esse aqui não absorveu, eu retiro um pouquinho. Aí a fatia brownie, fatia brownie não, o mini vulcão, eu monto ele aqui em cima da balança pra evitar de errar a medida. Então, é brigadeiro de ninho. Começo com brigadeiro de ninho. Aí eu venho com a geléia de morango. Deixa eu só pegar uma colher aqui. Aí aqui eu tenho a geléia de morango. Agora eu volto com o brigadeiro de ninho. E agora um pouco de geléia de morango pra enfeitar. Pronto, gente. Agora eu vou embalar esse pedido. Eu gosto de embalar primeiro. Depois avisar ao iFood que tá pronto. Porque às vezes o entregador tá aqui pertinho. Aí o entregador chega e eu ainda não tô com o pedido pronto. Aí eu fico nervosa porque tem que correr. Eu não gosto de atrasar e tal. Então, eu prefiro fazer assim. Vou só tirar uma fotinha aqui pra botar lá no Instagram. E é isso. Vou aproveitar que tá mais calminha aqui hoje. Pra poder mostrar pra vocês como é que eu embalo também. Eu colo o adesivo na hora, tá, gente? Se quiser colar antes, pra adiantar, é uma boa. Nossa, tem tanta Nutella que chega a vazou, hein? Tá, meu Deus. Vou montar aqui. Exagerei na Nutella. Aí eu, se você quiser colar o adesivo antes, pra já adiantar seu trabalho, né? Tá uma boa. Eu tenho deixado pra colar na hora porque não tá dando tempo mesmo de adiantar nada, então. E aí o meu aliado aqui tá sendo o plástico filme, né? Pra garantir que vai chegar direitinho, que não vai abrir no meio do caminho. Eu tenho embalado assim pro plástico filme. Colocar a colherinha, porque eu tô esquecendo, gente, colocar a colher. Eu fiz o pacotinho tão bonitinho, com guardanapo, colherinha. Mas acredita que eu esqueço? Só adeus na minha vida. Ó. Não fica tão bonito, né, com plástico filme. Mas eu tô achando uma ótima opção pro produto chegar direitinho. Tem chegado, né, gente? Ó, pessoal. Vou mandar aqui duas colherinhas. Eu embalei assim, ó, com guardanapinho. Vou botar nesse saco aqui, ó, que ele é maior. Eu tô sem nenhum brinde pronto aqui, mas se eu tivesse algum brindezinho, eu mandaria junto, né? Um brindezinho pro meu cliente. Mas é porque hoje... Hoje eu tô sem nenhum brinde pronto aqui. Geralmente eu mando um docinho gourmet, alguma coisa assim. Ó. Aí o que eu gosto de fazer. Fechei aqui a minha embalagem. Aí eu vou grampear. Vou colocar o número do pedido e o nome da cliente. Ó, gente. Aí eu coloco assim, ó. O número do pedido, o nome da cliente. Porque aí quando tem vários pedidos ao mesmo tempo... Eu consigo... É... Saber qual que é de quem. Quando vem o motoboy e tal. Aí agora... Vou esperar o motoboy chegar. Enquanto isso eu vou... Guardando aqui, né? Sobrou ali, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Um pouquinho do creminho que eu usei. Eu guardo no potinho, bonitinho. E também vou embalar os... Esse aqui, ó. Os mini vulcões que já estão frios. Olha só. Olha só. Tchau. 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 Pessoal, a gente já almoçou. Eu já entreguei mais encomendos, mais pedidos, né? No iFood. Já mandei. Já saiu o bento cake hoje. Acho que eu mostrei um pouquinho aí pra vocês, né? E... Já tirei o edredom da máquina, da corda, do varal. Já coloquei essa aqui, que é do quarto das meninas. Tem mais aqui, tem mais lá batendo. Tem muito mais ali pra lavar. E eu desisti de ir na minha consulta. Ah, gente. Tô com muita preguiça de sair de casa. Reagendei a consulta pra próxima terça, porque... Não vou mentir. Acho que é só preguiça mesmo. De sair de casa, sabe? Tô cansado. De ontem foi pesado e tal. Aí resolvi ficar em casa hoje. Saindo aqui, pessoal. Mais um pedido. Três banoffes e uma fatia brownie de ninho com Kinder Bueno. Oi, pessoal. Agora já tá tarde. A lojinha já fechou. Já são mais de oito horas da noite. E hoje vendemos todas as fatias brownie, né? Finalizamos. Não tem mais nenhuma. E eu tô fazendo aqui, então, uma receita de brownie. Essa receita de brownie vai me render dez fatias. E aí eu vou preparar aqui. Tem vídeo no canal onde eu ensino a fazer brownie. Se você não assistiu, corre, assiste. Lá no canal Mundo Doce da Mari. Põe lá. Brownie Mundo Doce da Mari que você vai encontrar. Tá muito bom o vídeo lá ensinando. E é a mesma receita. Eu não mudei nada, tá? Aí vou colocar pra assar agora esse brownie aqui por vinte e cinco minutos, mais ou menos. E vou também adiantar algumas coisas pra amanhã. Porque amanhã eu vou dar aula, mas a Camille na parte da tarde vai ficar responsável pela lojinha. Então eu vou adiantar aqui. A gente vai adiantar eu e ela pra lidar na louça e tal. A gente vai adiantar aqui algumas coisinhas pra amanhã não ficar tão corrido. Então, pessoal, pra facilitar o dia de amanhã, né? Fiz aqui alguns sabores. Gente, vocês acham que eu tô ouvindo o iFood tocando? Você ainda tá tocando? Misericórdia. Pra vocês terem a noção de como que eu tô. Eu tô ouvindo o barulho do iFood. Vocês ainda tão atendendo, mano. Ó, gente. Então eu fiz aqui, ó. Ninho com gelé de morango. Esse aqui, gente. Não repara minha unha. Tinta de cabelo, né? Já mostrei pra vocês. Já falei isso também. Misto. Massa de chocolate. Brigadeiro de ninho. Massa de baunilha. Brigadeiro de chocolate. Brigadeiro de ninho com abacaxi. Brigadeiro tradicional. E brigadeiro de ninho com maracujá. Com gelé de maracujá. Por enquanto, fiz esses cinco sabores aí. Pra produção... Assim, os bolos no pote, né? Eles têm uma durabilidade de sete dias na geladeira. Né? Então, há bastante tempo. Tá? Lembra que isso só vale se o seu bolo tivesse sido feito. Feito com higiene. Se fez com a mão suja, se usou utensílio sujo, não vai durar esse tempo todo. Vai azedar antes, com certeza. Mas aí aqui... Vou ver agora quais outros sabores eu vou fazer. Tô pensando aqui ainda. Textura desse brownie, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha essa textura. Olha essa textura. Bom, pessoal. Organizei também aqui as embalagens, ó. Organizei tudo. Isso aqui é pra mini vulcão. Pra bentô. Aí tem várias embalagens aqui. Copo bolha. O que tá faltando mesmo é a embalagem pra bolo no pote. Acabou. Não tem mais. Já era. Já esquematizado aqui, temos bolo no pote. Bastante opção. Fiz quatro banofes e os empadões também coloquei pra geladeira. Gente, aqui em cima da geladeira também coloquei essas caixas e coloquei essas coisinhas aqui, ó. Tirei tudo aqui de cima do freezer. Ah, não. Já tem umas coisas ali. Achei que tinha tirado, né? Mas não tirei. Mas tirei as embalagens, pelo menos. Tava aqui em cima do freezer. Vou tirar essas outras coisas também. E aqui, ó. Coloquei essas caixas organizadoras com luva, adesivo, talher e guardanapo também. Que já me ajuda a manter uma organização. Acho que eu vou colocar os meus carimbos pra cá também. Tem certeza que vai me ajudar bastante. Oi, gente. Bom dia. Então, hoje já é outro dia. Eu tô indo lá pro meu ateliê dar aula. Mas eu vim aqui encerrar esse vídeo pra vocês. Tentei deixar ele um pouquinho mais longo, gente. Do jeito que vocês gostam. Mas não ficou com uma hora. Mas acho que ficou até com um tempinho bom. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. É arroba mundo doce da Mari ou mariana lima de faria, que é o meu Instagram pessoal. Se você ainda não comprou na nossa lojinha do iFood, compra. Vai lá no iFood, mundo doce da Mari. Faz o teu pedido na nossa lojinha que vai ser um prazer te atender, tá bom? É isso, gente. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!